Oi gente, sessão líder, que saudade de você, canal YouTube, Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, estamos chegando a 500 mil inscritos. Vamos lá, só falta você se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E baixe o nosso aplicativo, aplicativo Eli Correia, e acompanhe o nosso programa todas as tardes ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a primeira fake news. Naquele sábado, dia 3 de maio de 2014, nenhum daqueles homens saiu de casa para matar. Porém, se juntaram a uma multidão que gritava, justiça, justiça, justiça. Jailson, nascido na Bahia, e Fabiane, nascida no Rio de Janeiro, eram primos. Mas só vieram a se conhecer, de fato, na festa de aniversário de 16 anos dela. E só foram se reencontrar, tempos depois, em Guarujá, onde estavam morando. Três meses depois deste reencontro, começaram a namorar e se casaram. Tiveram duas filhas, hoje uma com 17 e a outra com 5 anos. Aliás, Fabiane, como diz Jailson, ótima pessoa, alegre, gostava de conversar, pegava amizade facilmente com qualquer pessoa, ela, dona de casa, e ele, porteiro, e trabalhava à noite. Moradores de morrinhos. O mundo ainda não conhecia o poder das falsas notícias, as chamadas fake news, que tanto podem manipular eleições, destruir reputações, e pior, destruir vidas. Foi o primeiro caso que despertou a atenção do perigo desta ferramenta de comunicação através da internet, que pode matar, que pode terminar em tragédia. Uma página do Facebook, chamada Guarujá Alerta, com cerca de 60 mil curtidas, divulgou assim Uma mulher está raptando crianças para realizar magia negra. E acrescentou Se é boato ou não, devemos ficar alertas. E junto, um retrato falado de um crime cometido no Rio. E a foto de uma mulher loira. Tanto o retrato falado e a loira, nada tinham a ver com Fabiane. Porém, ela foi confundida com a sequestradora. Aquela que raptava criança para fazer magia negra. E naquele sábado, dia 3 de maio, Fabiane saiu para buscar sua Bíblia, que tinha deixado ou esquecido na igreja que frequentava em Morrinhos. Quando voltava, já com a Bíblia em mãos, ela é confundida com a sequestradora do portal de notícias Guarujá Alerta. E começa, então, a agressão. E não demorou muito, uma multidão gritava Justiça! 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 Disseram mesmo que a Bíblia que ela carregava era uma Bíblia de magia negra. Na noite anterior, Jailson deu remédio para Fabiane, que sofria de transtorno bipolar, e foi trabalhar. Ele trabalhava à noite, entrava no serviço às 23 horas. Fabiane estava em crise. As filhas foram dormir com a avó na casa de cima. Fabiane ficou sozinha na noite de sexta-feira para sábado. De manhã, acordou boa e foi descolorir o cabelo. E ficou assim meio loira, quase igual à mulher do Facebook na página do Guarujá Alerta. Foi assim que ela saiu de casa. Pegou sua bicicleta. Passou no mercado onde a irmã trabalhava e comprou bananas. Seguiu para a casa das primas também em Morrinhos. Quando então acontece a confusão. Ninguém sabe quem começou. Mas a fake news já tinha feito o serviço de espalhar o boato de que uma loira sequestrava crianças para fazer magia negra. Ocorreu um fato de Fabiane oferecer uma banana a uma criança. Os pais da criança viram e a acharam parecida com a bruxa do Guarujá. A sequestradora, aquela que raptava crianças, aquela loira. Correram avisar um rapaz de prontidão em uma biqueira que já chegou batendo em Fabiane. Estava começando o linchamento. que ficaria para a história como uma das maiores crueldades feitas com um inocente. No caso, uma inocente. É quando aqueles cinco homens se juntam à multidão e, incapaz de se defender, Fabiane é linchada. Valmir, 52 anos, deu uma paulada com uma viga na cabeça de Fabiane. Segundo ele, sem intenção de matar. Lucas, 23 anos, aproximou-se com a sua bicicleta quando viu Fabiane prostrada no chão, ergueu a roda da frente e bateu com o pneu em sua cabeça. Também, segundo ele, não teve intenção de matá-la. Carlos, 28 anos, chegou quando as pessoas gritavam mata, 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 mata. Ele se aproximou dela ali deitada, com o rosto no chão, puxou seus cabelos para ver o seu rosto que estava sangrando e bateu com a cabeça dela com toda a força no chão. Abel, 22 anos, disse estar passando quando viu um tumulto e a mulher com os punhos amarrados com o fio elétrico. Segurou o fio, segundo ele, esperando a polícia chegar. Negou que tenha participado do crime e negou ser ele que aparecia num vídeo amarrando só os braços da vítima. Jair, 39 anos, contou que ergueu a mulher para tirá-la dali quando a ponte onde estava cedeu e Fabiane caiu meio metro dentro do mangue. Segundo ele, tentou alertar as pessoas sobre a confusão quando então teria levado um chute. Uma viatura tentou chegar ao local, mas foi impedida pela população. Voltou com reforço policial e uma equipe de resgate. Fabiane foi então levada para o hospital Santo Amaro, onde morreu dois dias depois, sem saber ao certo por que foi vítima de tamanha brutalidade. Morreu sem saber por que foi morta com tanta crueldade. Estes cinco homens foram condenados à pena máxima de 30 anos de reclusão. Foi também determinada uma indenização à família de 550 mil reais, que dificilmente será pago pela condição financeira dos condenados. O povo comentou que ela era a mulher da internet. A mulher que foi estampada numa página lá do Guarujá Alerta. Disseram que ela tinha saído no Facebook relacionada com magia negra, raptava crianças para fazer magia negra. Eles se juntaram à multidão de homens e mulheres grávidas e até crianças para fazerem aquilo que fizeram. E assim, foi a primeira vez que no Brasil se tomava conhecimento do poder trágico das falsas notícias, conhecidas como fake news. Era 3 de maio. Era um sábado de 2014. Um fato que tomou as manchetes de todos os jornais, de todos os noticiários. inclusive a Folha de São Paulo em matéria de Juliana Carpanês dava o destaque que esse fato merecia. Hoje, tão comum as fake news, precisamos ter cuidado para não nos enganarmos e sermos vítimas e sermos vítimas ou acusadores de um inocente. Como aconteceu naquele mês de maio de 2014, na primeira fake news. Quando uma inocente pagou com a vida e com brutalidade e com crueldade foi morta por um engano, por uma falsa informação, por aquela que é chamada a primeira fake news do Brasil. Mais uma história que a vida ou a falsa notícia escreveu. Que saudade de você. A primeira fake news. História do canal YouTube Eli Correa Oficial E aí E aí E aí E aí